Meu deus, vai lá. Apresentação, nome e estado, nome e estado. Na hora que for, já digo. Pode ir. Meu nome é Alain, sou do estado de São Paulo, capital. E meu nome é Elenize, sou do estado de São Luís do Maranhão. Estamos fazendo um trabalho aqui na cidade de Piri Piri, Piauí. E a maior dificuldade que a gente está tendo aqui é com a idolatria. Mas só que muitas barreiras já foram e estão sendo quebradas através de orações. A gente pegou um grupo e a gente orou na madrugada. Três horas da manhã a gente saiu orando pelas ruas. Para que realmente tivesse quebrado todas as obras do inimigo, todo o levante de principado e protestade. E algo que eu venho apresentando e que eu venho sentindo das pessoas que estão nas casas, é que elas têm uma falta de amor. Algo que não está sendo passado por muitas igrejas daqui. A carência. Esse povo aqui é muito carente. E por eles serem carentes, a igreja católica trabalha muito em cima e eles estão caindo através da idolatria. E isso nos ajuda muito também, porque como eles estão sedentos da palavra de Deus, quando a gente chega, é uma alegria só. Eles nos acolhem muito bem e têm um nível muito grande de depressão. Esses pessoal aqui são muito oprimidos, necessitam muito da palavra de Deus. E como a gente está chegando com essa força que Deus nos dá, eles nos acolhem muito bem e recebem com muito carinho a palavra. Claro, temos algumas dificuldades, porque como o irmão Alain falou, eles são muito idólatros, idólatras. Mas a gente tem sido usado realmente pelo Espírito Santo de Deus e eles têm mudado vidas e aqui vidas realmente têm sido transformadas. Como um exemplo muito importante, é que hoje um testemunho de Jeová aceitou a Cristo. Isso foi maravilhoso para a gente. E uma mulher no primeiro dia de 100 anos aceitou Jesus. Glória a Deus. Jesus transforma. Valeu. Massa. Amém.